E aí, e aí Marinaldo Ramos na testa Bora Zé Lino Ô Zé Lino, só chega se soltou Zé Lino Põe a barca da tia aí, Zé Lino, só chega A noiva nem chegou E já tem gente chorando O noivo todo orgulhoso A prece e vou nervoso E eu de fora só olhando Bem feito o caminho E quem mandou não dá valor A uma mulher perfeita Quer tirar foto comigo, é? Tenha paciência, quando terminar o seu tiro Não sufoque o artista Mas os seus olhos não estão brilhando Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama, ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro seu ex Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama, ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro seu ex Volta pro seu ex Perfeito, eu lembro daquela mulher que terminou com o outro Casou com o outro, né? Não era do casamento Voltou pro outro Bora mais! A noiva nem chegou E já tem gente chorando O noivo todo orgulhoso Aprende-se o nervoso E eu de fora só olhando Bem feito pra mim E quem mandou não dá valor A uma mulher perfeita Linda, dedicada e muito direita Falando nela, olha só ela chegando Mas os seus olhos não estão brilhando Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama, ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro seu ex Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama, ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro seu ex Volta pro seu ex Ô Zé Lino, sua grega se soltou Derrubou a barca da tia, Zé Lino Amarrou com filho a energia Marinaldo Ramos na tecla Isso é viu viagens Viajando no tempo Moço, tenha paciência Não sufoque o artista Estamos gravando CD ao vivo Com solo gravações E Sonic Studio Não tire minha atenção Marinaldo Ramos Vamos embora É só uma fã emocionada Que a gente já foto Não é querendo ser desumilde Eu estou concentrado na música Eu vim aqui cantar Não tirar foto Você já foi de azer Os meus contatos Já revirou Nossas conversas De cima pra baixo Não viu foto Não viu vídeo Não viu nada suspeito Segurança Ela quer subir aqui pra tirar foto Pega ela aí Mas o erro do errado É achar que faz tudo direito Mais um detalhe Não acabou do seu olho Ela cismou com o contato Diferente disso Fala com ela Agora na minha frente Põe um olho aí pra eu ver O que ela vai responder Pra eu ver o grau de intimidade Sem o nada a ver E mesmo o nada a ver Põe um olho aí pra eu ver Do que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você valeu De me empreender Tecladista Faz aquele solo aí Que eu te ensinei Isso é viu viagens Viajando no tempo A moça quer tirar foto Toda hora Já tirou umas três fotos aqui Apagou Célula sem memória Você já foi dia a ver Os meus contatos Já revirou Nossas conversas De cima pra baixo Não achou nada Não viu foto Não viu vídeo Não viu nada Suspeito Gravação com qualidade Aqui viu rapaz Mas o erro do é Oi Nome do estúdio Sonic Estúdio Mais um detalhe Não se apôs no seu olho Ela cismou com o contato Diferente disso Fala com ela Agora na minha frente Põe um olho aí pra eu ver O que ela vai responder Pra eu ver o grau de intimidade Sem nada a ver Sem mesmo nada a ver Põe um olho aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem Que prova o que você vale Ou de me perder Tecladista, é com você agora Eu acho que ele quase errava Um pouquinho, viu É porque ele tá bebendo, né Acontece Eita, o tio levantou o pé aqui Tá com prego na sandáia Vem com o meu viagem Te peço perdão mais uma vez Me compliquei sua vida Não tenho culpa se você chorou Se não deu certo Não tô lhe envergonhando não, tio Eu só tô falando que você Vem pro show com a sandáia Com prego Marinaldo Ramos Nas teclas Nas teclas Te peço perdão mais uma vez Se compliquei sua vida Eu não tenho culpa se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa do amor Prefeito O cara com a sandáia com prego Tá aqui conversando porque eu envergonhei ele Ele que se envergonhou, né? Não sei porquê Esse amor existiu entre nós Agora só resta de sofrer E o tempo é quem vai dizer Só sei que está tudo acabado Entre eu e você Eu canto uma parte e ele toca a outra, né? O tecladista tem que tocar, né? Te peço perdão mais uma vez Porque parou Era pra conversar de novo Não sei porquê Esse amor existiu entre nós Agora sim, viu? Agora só resta sofrer E o tempo, o tecladista Que é parante da hora Só sei que está tudo acabado Entre eu e você Ele sabia que o show não ia acabar agora, né? Quer ir embora já, é? A mulher tá ligando Isso é Viu Viagens Viajando no tempo Júnior atacado Balanças embutidas e defumado A loja é minha aí, viu? É do meu irmão, é minha, né? É o prefeito Não é não É do meu irmão, é minha É a loja Fico da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem Cavalo correndo O litro de ideia Já foi o terceiro Já tá todo rodando Eu tô pra lá de bebo Procurando área Pra ligar pra ela Mesmo sabendo Que ela não vai me atender Tô na vaquejada Quem sabe canta comigo, viu? Vem aqui pra me assistir Tá quieto, é? Chorei Chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou aquela música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Na vaquejada Eu chorei Quando bateu aquela música Bateu, tocou, tocou, né? Olha Chorei, chorei Quem é que não erra? É o tecladista agora, vai Vai, vai Isso é Viu Viagens Viajando no Tempo Alô, Júnior Atacado Meu irmão A loja é minha também, né? É pro prefeito, né não? Ficou da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem Cavalo correndo O litro de ideia Já foi o terceiro Já tá todo rodando Quando eu tô pra lá de vivo O irmão Você botou a cerveja no chão O cara passou e chutou Numa festa dessa aqui Como é que ele vai ver, rapaz? Quer bater no cara O vaqueiro pra sofrer Chorei Na vaquejada Eu chorei Quando bateu aquela música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Na vaquejada Eu chorei Quando bateu aquela música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Eu chorei Arinaldo Ramos Eu ensinei a ele tocar, viu? Aprendeu, né? Mais ou menos Tecladista Eu vou entrar e você vem atrás Eita, não Eita, dá música aí Vá Dê o sinal que eu vou entrar Vá Nenhuma carta pra lembrar E nenhum anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei Eu não sei Eu preciso só saber Eu que ensinei o tecladista aí, viu? Aprendeu direitinho? Aprendeu comigo? Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Vale agora Por favor Vale agora Eu preciso Eu errei aqui, viu, rapaz? Dê a virada que eu vou nessa parte Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Essa triste solidão Maestra, é com você aí Era você agora Por que você não foi? Esperou por mim, foi? Já começou no meio do solo, é? Vai ganhar menos Eu paguei pra ele fazer a música direito Ele tá tocando pela metade, então Não pode questionar nada Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Pare agora Por favor Pare agora Eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Tá esperando por mim? É, é você aí Ah, puta acredita Rapaz, tá querendo que eu cante de novo No ensaio não teve isso aí Agora quer ter? Eita Galera, só um momentinho Que o tecladista se perdeu Tá procurando a nota Achou aí? Ah, você achou Você achou? Achou Ele bebeu, ficou tonto Foi? Foi o que que teve aí? Aqui é bioviagem Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver Aqui tão sozinho Na desilusão A besteira que eu fiz Foi deixar você Meu prefeito Tá filmando com o que você lá, prefeito? Do meu lado só resta A solidão Só serve com o iPhone, viu? Só um cartel Ficou por lá mesmo Como eu fui magoar Meu grande amor Como eu pude esquecer O amor que me deu Eu fui magoar Eu fui magoar Sabe dar Mas eu tenho a certeza Que no meu regresso O meu grande amor O meu grande amor vai me perdoar Vou botar Não, você parou Não, você parou Tivana 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 Quem aqui não erra, prefeito? Aí, quer levantar pro comer, prefeito Eita Eita Diga Tivana Nessa mudança Onde a gente vai me perdoar Caracara, cara Toda doença Tudo essa que não fará Dentro do meu coração Marinaldo Ramos Marinaldo Ramos Marinaldo Ramos Marinaldo Ramos Marinaldo Ramos O que fez você mudar Tão de repente O que te fez pensar na gente Por que voltou aqui? Fala que você não me esqueceu Ô Zé Lino A jega se soltou, Zé Lino Eita Derrubou a barra da tia Prefeito Olha que bagunça São em mim O que fez você mudar Seu pensamento O que tocou Seu sentimento Por que voltou aqui? Eu não posso acreditar Nessa mudança Onde a fera vira santa E quer voltar pra mim Quem sabe canta, vai! Será que foi saudade Que te machucou O corpo dentro Que te fez Que te fez Por um momento Entender De solidão Será que foi saudade Que te fez Quebrar a cara Toda essa que não está Dentro do Meu coração Solo gravações Sonic Studio A qualidade é aqui Segura a tacadinha Segura, segura, segura Perfeito A cara a dívida Já recebeu? Vou lhe apresentar Arca a cobrança Do doutor Leandro Recebe qualquer dinheiro, viu? Não fica sem receber Bora maestro Aqui é bioviagem Arca a cobrança Do doutor Leandro Você não vai ficar sem receber O seu dinheiro, viu? Recebe qualquer dinheiro aí Eu pensei receber um show Ele cobrou e recebi Cadê meu pique? Não tô te cobrando Cadê meu pique? Só tô te lembrando Cadê meu pique? O prazo já venceu Cadê meu pique? Só quero o que é meu Vem não se zangue comigo Não vim aqui te cobrar Ou não se zangue comigo Só vim aqui te lembrar Aquele prazo que pediu Já venceu Só vim aqui Buscar o que é meu Cadê meu pique? Arca a cobrança Do doutor Leandro Cadê meu pique? Só tô te lembrando Cadê meu pique? O prazo já venceu Cadê meu pique? Só quero o que é meu Só quero o que é meu Cadê meu pique? Só tô te lembrando Cadê meu pique? Só tô te lembrando Cadê meu pique? O prazo já venceu Cadê meu pique? Só quero o que é meu Bora maestro Marinaldo Santos Vai tampa o que é meu Você não defeito Só ameaç Pra gente levanta a mão Você não Você tá de jeque De jeque não é vaqueiro É jequeiro É jequeiro Olha pra outra Me dá uma rouba Eu não trabalho com boi Amar seus defeitos é minha virtude Eu mudo de casa caso você puder Então não use sombra e não coloque Seu rosto é perfeito sem nenhum retorque Não mude o corte nem pinte os cabelos Você faz modas sem seguir o dê-lo Usando é pulseiras e brincos pra quê? Você usa joias se a joia é você Eu tenho medo de você mudar E outra pessoa eu não me apaixonar Morro de medo de você mudar Por outra pessoa eu não me apaixonar Quer tirar uma foto comigo, é? Que céu é esse aí? Mute o quê? Mute leve? Fica por aí mesmo Vai prefeito Quer distorcer minha imagem? E quem mudar o cara vai mudar a consciência É essencial manter a essência Mesmo o coração artificial Não destrói o brilho do que é natural Você tem algo que só Deus explica Quanto mais simples, mais bonita fica Como foi ontem que seja amanhã Eu nasci seu homem, vou morrer seu fã Eu tenho medo de você mudar E por outra pessoa eu não me apaixonar Morro de medo de você mudar E por outra pessoa eu não me apaixonar Bora maestro Marinaldo Ramos Marinaldo Ramos Marinaldo Ramos Ô Zé Lino, já que se soltou Zé Lino Eita, derrubou a barra da tia Zé Lino como sempre Marcando presença e bagunça Né Zé Lino Aqui é Bio Viagens O que será que tá acontecendo? Eu não consigo te entender Talvez você esteja me aprontando Eu aqui me acabando De saudade de você Por que será que deu seu telefone? Se quebrou Cláudio Céu tem a solução Se eu te ligo mais, você nem liga Se não me atende, então me desespero Será que a mulher que eu quero Não passa de uma bandida Quem sabe canta? Não, não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira O que me disse em seu olhar Não, não pode ser Tô de cabeça tonta Não, não pode ser Tô passando amor Não, não pode ser Eu te ligo mais, você nem liga Eu te ligo mais, você nem liga Que era tudo mentira O que me disse em seu olhar Não, não pode ser Tô de cabeça tonta Não, não pode ser Tô passando amor O jogo Não faz de conta Não, não pode ser Eu ainda não posso acreditar Depois que era tudo mentira Depois que era tudo mentira O que me disse em seu olhar Não, não pode ser Tô de cabeça tonta Não, não pode ser Tô passando amor O jogo Não faz Agora é você, tecladista Aí, ó Querida, minha hora Agora é sua parte, vá Ela encosta na maloca Cheia de marrinha Vai tomar na chota Pra deixar de ser louquinha Ela encosta na maloca Cheia de marrinha Vai tomar na chota Pra deixar de ser louquinha Um bota e o outro tira Um bota e o outro tira Certo e está de bota Bota dentro da minha cherequinha Um bota e o outro tira Um bota e o outro tira Certo e está de bota Pode terminar minha cherequinha Bota, bota Vou botar na cherequinha Bota, bota Vou botar na cherequinha Bota, bota Vou botar na cherequinha Me bota desse jeito Que eu fiz, moedinha Toma, toma Toma, com força na bucetinha, toma, toma, com força na xerequinha, toma, toma, com força na xerequinha. Botando-se esse jeito, se fechando o guardadinha, toma, 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 com força na bucetinha. Toma, toma, com força na bucetinha, toma, toma, com força na bucetinha. Vem nesse pique, meu querido. Volume, o som. Adelson Pagodão. Pagodão. É nesse pique que as novinhas gostam, porra, é pra bater em todos os paredões, ó. Ela encosta na maloca pra se envolver com envolvido, não quer trabalhador, ela só quer bandido. Entre quatro paredes, essa sequência do toma, 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 entre quatro paredes, essa sequência do toma, toma. Bota aí o outro tira, bota aí o outro tira, sequência de bota, bota dentro da minha xerequinha. Um bota aí o outro tira, um bota aí o outro tira, um bota aí o outro tira, sequência de bota, bota dentro da minha xerequinha. Bota, 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 bota na xerequinha. Bota, bota, vou botar na xerequinha Me bota desse jeito que eu fico moiadinha Toma, 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 com força na bucetinha Toma, 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 com força na bucetinha Toma, toma, com força na bucetinha Botando desse jeito, te deixando roladinha Toma, 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 com força na bucetinha Toma, toma, com força na bucetinha Toma, toma, toma É dança e pique Alô minha Bahia Alô Marcelo Show Composito é estourado Donzinho Santana Contamadinho dos Paredões Eu tô sentindo calor Eu tô sentindo calor Por que você está aqui? Eu tô sentindo calor Eu tô sentindo calor Por que você está aqui? Você parece algo inflamável Mas não é, não é Você parece um fogo que aquece Mas não é, não é Eu tô sentindo calor Eu tô sentindo calor Por que você está aqui? Eu tô sentindo calor Eu tô sentindo calor Por que você está aqui? Quando eu te vi pela primeira vez Meu coração logo acelerou Saímos pra dançar uma rocha Em Salvador Eu tô sentindo calor Eu tô sentindo calor Eu tô sentindo calor Por que você está aqui? Eu tô sentindo calor Eu tô sentindo calor Por que você está aqui? Eu tô sentindo calor Você parece um fogo que aquece Você parece algo inflamável Você parece algo inflamável Mas não é, não é Você parece um fogo que aquece Mas não é, não é Eu tô sentindo calor Eu tô sentindo calor Eu tô sentindo calor Por que você está aqui? Eu tô sentindo calor Eu tô sentindo calor Eu tô sentindo calor Eu tô sentindo calor Legenda Adriana Zanotto